o negócio é mesmo só alguém faz o vídeo eu acho que é um radente a parte 8 aqui da só que agora ele tá na casa eu não consigo na parte da campeã do coisa o que eu não deu que eu não odeio crise eu não sei nem na primeira parte da copa minha cobra eu tenho o que fazer agora que eu não lembro né e o o o o problema é que eu tenho que usar uma cor, tem que ver se foi feita a cor, tem que ser uma cor o medo do caso é que tem menos espaço eu sei que você encontrou o rebeca e a gente tem que pegar as ervas caso queira e a gente pelota a porta ao fim do corredor ah tá, agora tem que voltar onde ele estava eu vou levar munição porque é bom né, levar nesse nome onde eu vou eu estou usando o que é normal é bom eu tô esperando é bom eu tenho que dar vontade de jogar os carros apesar que eu não tinha jogado depois dos dois, dos três também É, acho que se voltar a jogabilidade o bagulho clássico, já tem que apertar o botão para descer e subir a escada, vou botar onde estava eles, vou ter que deixar um espaço para pegar o bagulho de modos, só que eu estou zelando agora para fazer rápido, depois quando for rápido eu vou fazendo isso vendo um tutorial, até bem que eles não ficam aqui mesmo, eu pego essas duas ervas, acho que vai ter, acho que dá para pegar as duas, tem que deixar para mim não, se achar a munição de magna eu faço os barulhos da magna, mas ai vou salvar antes, fazer e salvar depois de novo, tem 9 em 9, tem mais de 1000 em aqui vai ser uma tristeza é que a faca está coisada né? é que a faca está coisada né? é que a faca está coisada né? vamos ver aqui, vou usar uma pistola O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?